Olá a todos, eu sou a Daniela e sejam mais um bom dia-vindos aqui ao meu canal. Hoje trago-vos mais um vídeo de produtos terminados ainda na onda das lides domésticas, portanto, produtos para a casa, para a limpeza do lar, da roupa, enfim. Tudo muito nesse tema porque, segundo aquilo que eu me vou percebendo do vosso feedback, vocês gostam muito destes temas, das lides domésticas. Portanto, aqui está a minha caixinha. Eu tenho uma caixinha específica para os terminados de produtos. Para a casa, aliás, tenho aqui mais um produto à parte que era demasiado grande para caber aqui, portanto, eu pensei, é a altura ideal, então, para gravar este vídeo. Por isso, espero muito que vocês gostem e vamos, então, começar. Terminei há muito pouco tempo, até terminei este produto durante a gravação de um vlog. Para quem viu, acho que está recordado. Terminei esta água perfumada, que é uma água para engomar, portanto, para vocês a colocarem na caldeira do vosso ferro de engomar. Terminei esta aqui do continente. Na verdade, foi a primeira água de engomar que eu comprei na vida. Nunca tinha comprado nada destes produtos. Normalmente eu punha água normal ou água destilada. E, portanto, eu, como estou nesta onda das litros domésticas, pensei que seria interessante experimentar. O que é que eu acho? Acho que isto é uma água, assim, com um toquezinho de amaciador. Não acho nada demais. Agora, é assim, também não vos vou dizer que não gosto de usar, porque, efetivamente, enquanto vocês estão a engomar, isto liberta assim um aromazinho, intensifica um bocadinho mais o aroma da roupa. Enfim, não vou dizer que não gostei. Vou só dizer que o cheiro não é. Acho este aroma um bocadinho enjoativo, para o meu gosto. Este aqui é da marca do Continente, custou 1,49€, se não me engano. E o que eu estava a pensar era comprar novamente, mas de outra marca, para ver se gosto mais do aroma. Agora, é assim, não acho que isto seja um produto essencial. Não acho que isto faça com que passar a ferro seja mais fácil. Portanto, aqui diz que é em goma fácil. Não acho que seja por aí. A única coisa que eu acho que estes produtos servem é para intensificar um bocadinho mais o aroma na roupa, intensificar um bocadinho mais o, portanto, o odor amaciador. Mas, é só mesmo isso. Porque, de resto, passar a ferro continua a ser a pior tarefa do mundo no que toca às leis domésticas. Pelo menos, é essa a minha opinião. O que é que vocês acham? Vocês gostam de passar a ferro ou não? Digam-me aqui em baixo. Agora, ainda na categoria de roupa, temos o confort, portanto, de angélicas e flor de baunilha, que eu terminei. Esta embalagem aqui é ainda das embalagens antigas, portanto, eles remodelaram o design das embalagens. O que é que vocês acham? Digam-me aqui em baixo também. Vocês gostam destas embalagens antigas? Preferem estas ou as novas? Eu não gosto das novas. Acho que são assim muito sem graça para mim, não sei. Gostava mais destas. Mas, pronto, enfim, vocês ainda podem encontrar este produto. Simplesmente está com outra embalagem. Este é o meu amaciador de roupa favorito, o de flor de baunilha. Acho que é o aroma melhor, na minha opinião. Eu gosto muito do aroma de baunilha. Este aqui é um aroma de baunilha, assim, floral, porque tem as angélicas. E, simplesmente, é o meu aroma favorito para amaciador. Este é o meu amaciador favorito, na verdade. Gosto mesmo muito. Ele é maravilhoso. Agora, vamos para a cozinha. Portanto, terminei esta caixa enorme de pastilhas para lavar a louça. É da marca Sun, como vocês podem ver. É, portanto, a caixa maior, que traz 96 pastilhas e é Sun All-in-One. Portanto, estas pastilhas dispensam a adição de sal e de abrilhantador. Eu costumo pôr um bocadinho na mesma, se bem que ultimamente não tenho posto tanto, principalmente o sal, porque dizem que sal a mais também pode danificar a máquina. Eu não percebo muito destas coisas. Se vocês souberem, por acaso, digam-me aqui em baixo. Mas não tenho reposto muito o sal da máquina, porque dizem que... Eu não sei, ouço-se falar e já me disseram aqui no canal que não convém usar muito sal, blá, 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 que as pastilhas agora já não precisam de sal. Pronto, enfim. Este aqui diz mesmo na embalagem que dispensa o uso de sal e de abrilhantador. Isto aqui foi a primeira embalagem de pastilhas que eu comprei para a máquina de lavar a louça, porque eu só comprei a máquina de lavar a louça. No ano passado, pois é, eu andava em negação, achava que não era necessário, não sei o que, não sei quantos, mas realmente tem-me ajudado muito. Gostei bastante. Elas são boas, são baratas, fazem muito bem o seu trabalho. Quero a seguir experimentar as da Fairy, que são as Platinum, acho que é assim que se chama, que muitas pessoas dizem maravilhas dessas pastilhas da Fairy. E eu já experimentei uma amostra que trazia 3 pastilhas e também gostei bastante, mas vou-vos ser muito sincera, não tenho razões de queixa destas aqui da Sun. Gostei muito, acho que fazem um bom trabalho. São muito baratinhas, muito acessíveis e, portanto, recomendo, sinceramente. Pela minha experiência, são ótimas. Terminei este sal para a máquina da louça do Continente. Esta embalagem traz 2kg, é super barato. Eu normalmente o sal, eu compro sempre de marca branca, porque acho que não vale muito a pena estar a comprar da Finish e da Sun e dessas marcas mais caras. Se não tenho muito a dizer, a sal para a máquina funcionou bem, sim. Eu usei, isto também foi a primeira embalagem que eu comprei para a minha máquina, portanto, quando adquiri em Novembro, portanto, durou até agora, porque eu realmente não ponho muito sal e muito menos agora que me começaram a dizer que sal, que não faz muito bem, porque as pastilhas novas têm sal, pronto. Enfim, já vos falei sobre isso. Portanto, olhem, terminei. Funcionou bem. Depois, ainda na onda da máquina de lavar a louça, terminei este ambientador para a máquina. Ele é da Finish. Na altura comprei em promoção. Acho isto caríssimo. Então, agora que terminei este da Finish, comprei um da marca branca do Continente. Porque vou-vos dizer uma coisa. Acho caro, mesmo em promoção, acho estas coisas muito caras para o que é. E acho que não faz, assim, grande coisa. Eu não sei se é de mim. Digam-me se vocês acham que isto faz uma grande diferença. Isto é suposto vocês deixarem dentro da máquina para a máquina não ficar com muitos odores, desagradáveis e tudo mais. Mas eu acho que isto não faz grande coisa. Assim, ao início, quando vocês abrem a máquina, vem aquele cheiro, ao início, mas passar, tipo, umas semaninhas. Não sei se é de eu me habituar ao aroma. Eu acho que isto depois já não liberta nada. Tanto que isto ainda tem aquele líquido, mas isto já não cheira assim a nada. Tipo, se vocês cheirem perto, cheira. Mas, assim, só se vocês meterem mesmo aqui o nariz em cima, porque eu já não cheiro nada. Olhem, não sei, mas eu acho que vou deixar de comprar estas coisas, porque eu sinto que isto não faz nada. Mas digam-me embaixo aí. Digam-me, deem-me as vossas dicas. Vocês acham que vale a pena comprar os ambientadores para a máquina da louça? Pá, digam-me, ajudem-me, que eu não sei o que fazer. Também da máquina de lavar a louça, terminei este bifásico limpa-máquinas da louça do Continente, da marca Branca Delos. É super baratucho, faz bem o seu trabalho, gostei. Isto é suposto vocês fazerem isto uma vez por mês. Eu, vou ser muito sincera, desleixo-me um bocado e faço mais... Eu desleixo-me sempre um bocado porque vou-me esquecendo e acho que faço mais ou menos de dois em dois meses. Eu acho que sim. Agora estou a fazer de dois em dois meses, porque no início eu não fazia. Eu só comecei a fazer, eu acho que foi na altura da pandemia. Eu já tenho a máquina desde novembro e eu ao início não fazia, porque também não sentia necessidade. A máquina estava nova, não tinha grandes resíduos nem nada. Se bem que também não convém deixar acumular os resíduos. Portanto, convém fazer isto uma vez por mês, supostamente. Mas também, algumas das vezes, em vez de eu usar estes produtos, eu faço com vinagre de limpeza. Linko muito bem a máquina com vinagre de limpeza e faz um trabalho excelente. E é muito mais barato de comprar isto. Porque uma garrafa de vinagre de limpeza, que são garrafas grandes, não custa sequer um euro. Depois também terminei este detergente da Ferry, manual. Este aqui é com aroma lavanda. Lavanda e mais qualquer coisa que eu não sei porque está... Acho que é lavanda e ruma. Não sei muito bem, porque isto está em espanhol. E eu não sei muito espanhol. Mas pronto, eu tenho sempre um lava-louça manual também, ao lado da pia. Porque há coisas que para mim não fazem sentido pôr na máquina. Coisas muito fáceis de lavar. Eu lavo à mão muito rapidamente. Portanto, este Ferry durou-me imenso tempo, porque ultimamente eu ponho praticamente tudo na máquina. Gosto muito de Ferry, é um clássico. Adorei o aroma deste, porque é um aroma super perfumado, super agradável. Cheira mesmo a alfazema, a lavanda. Aquele cheiro típico, muito agradável. Pronto, gostei, recomendo. O Ferry é sempre um staple, não é verdade? Juntamente com o lava-louça manual, eu terminei estas três esponjas da Vileda. É uma marca que eu gosto bastante. Compro quando está em promoção, porque os produtos são sempre mais caros. Então aproveito sempre para comprar em promoção. Acho que as esponjas da Vileda são ótimas. Estas aqui não são as minhas favoritas deles, mas na altura em que eu comprei eram as que estavam em promoção. E foi as que eu trouxe. Ainda na onda da cozinha, eu terminei este refill da Sif. Eu até vou passar imagens, porque eu tenho o Sif, portanto, o Sif de cozinha, a versão Eco, que basicamente eles lançaram há relativamente pouco tempo, acho eu, pelo menos comecei a ver nos pré-mercados não há muitos meses. E na altura eu comprei para experimentar, vou ser sincera, não adoro o aroma. Acho que é um aroma muito intenso. Muito assim parecido com o Mistaline. Estão a ver que eu gosto do Mistaline. Já vos falei várias vezes, o Mistaline é um desengordurante espetacular. Mas para o dia-a-dia acho muito forte. Entretanto, esse Sif que eu comprei estava mesmo a terminar. Eu fui às compras e vi à venda os refills. E pensei, olha, vou experimentar, vou comprar. Se bem que eu sabia que o produto ia ser exatamente a mesma coisa e eu realmente não adoro o cheiro daquilo. Não acho que seja assim um produto muito bom. Mas eu pensei em comprar na mesma só para experimentar. Só porque sim, estão a ver? Só que fiquei muito desiludida porque, para já, acho que isto é muito caro para ser um refill. Tipo, eu comprei o spray na altura por 1,99€. E o refill, em promoção, também, custou 1,79€. Portanto, não faz sentido nenhum. Se eles querem que as pessoas comprem isto por ser menos plástico, mais ecológico, ao menos também que deixam o valor disto. Porque não faz sentido nenhum nós estarmos a comprar. Esta coisinha pequenina, por 1,79€. Quando podemos comprar o vaporizador grande por 1,99€? Claro que para quem tem uma consciência ambiental, isso não é que seja muito importante. Mas o consumidor comum não tem, infelizmente ainda, essa consciência e, portanto, torna os refills pouco apelativos, na minha opinião. Isto, de facto, é muito prático e o conceito eu acho muito bom. Isto depois é só, portanto, desapertar o vaporizador da embalagem, encaixar isto lá, rodar e isto automaticamente rebenta e sai o líquido. E depois vocês enchem o restante da embalagem com água, misturam bem, está pronto a usar e é como se vocês tivessem comprado o produto, portanto, original que vem na embalagem grande. Estão a perceber? Portanto, isto aqui é um concentrado que depois vocês misturam com água. A ideia é boa, isto, supostamente, comprando isto, vocês estão a comprar menos 75% de plástico, mas, de facto, para terminar a categoria da cozinha, terminei também o desentupidor de canos sólido do Continente. Vem assim nestas embalagens, eles têm o sólido e o líquido. Eu, de antes, sempre comprava o sólido. O sólido, portanto, basicamente vem assim na forma de umas bolinhas muito pequeninas, vocês aplicam na canalização, deixam atuar e depois com água quente, portanto, imaginem, deixam atuar durante a noite, no dia a seguir colocam água quente e, basicamente, isto dissolve todos os resíduos alimentares que possam estar na canalização, todos os detritos, portanto, isto, tipo, dissolve, derrete, estão a ver, a gordura. Eu o compro sempre da marca branca do Continente, gosto bastante e eu tinha o hábito de comprar o sólido, mas agora tenho comprado o líquido. Ainda hoje fui ao Continente, comprei o líquido, acho que o líquido é muito mais prático, gosto muito mais, mas, pronto, isto é a escolha do freguês, eu gosto mais do líquido, mas também tenho o sólido, funciona muito bem, recomendo, sem dúvida. Novamente, o Sanitol multi-usos, já no último vídeo de produtos terminados para a casa, estava lá este produto, tinha aqui outra embalagem, entretanto, já terminei. Em tempos de pandemia, estes desinfetantes em spray são um produto que se usa praticamente no dia a dia, digamos assim, para desinfetar superfícies, para desinfetar compras do supermercado, enfim, vocês sabem. Portanto, terminei mais um, gosto muito de Sanitol, é um dos meus produtos favoritos e gosto muito da gama deles, tanto para desinfetar roupa, como para desinfetar superfícies. O ambientador e desinfetante de testes deles também é ótimo, eu gosto muito e costumo comprar sempre em promoção, são produtos mais carotos e, pronto, tem um aroma maravilhoso, porque estes produtos são desinfetantes, mas não têm aquele aroma assim muito forte, tipo a lexívia ou a cloro, tem assim um aromazinho eucalipto muito agradável e, então, pronto, é um básico, já sabem, adoro este produto. Um produto que eu tenciono a parar de adquirir, mas ainda tenho algumas embalagens aqui em casa e vou terminar, como é lógico, são toalhitas de limpeza. Portanto, eu vou ser sincera, eu tenho intenções de deixar de comprar porque não são muito, portanto, não são muito, não são biodegradáveis e, portanto, não são muito saudáveis para o ambiente. Tenho assim, eu não deixar de comprar, mas eu, de antes, comprava muito estas aqui da W5 do Lidl, vem 80 toalhitas, isto custa bem 1,59€, portanto, são das mais, são das que estão no mercado com a melhor relação qualidade preço. Eu, de facto, adorava usar isto e adorava que isto não fosse assim tão lá para o ambiente para eu continuar a usar, mas, de facto, não é a melhor opção, portanto, eu vou, de facto, terminar o que tenho em casa em termos de toalhitas e, depois, vai ser só mesmo com o desinfetante de superfícies e um pano de microfibra e é uma questão de hábito, portanto. De W5, terminei estes dois produtos aqui, o Arpique, gel de xívia, de eucalipto e menta já é um clássico aqui nos meus vídeos, volta e meia, ele aparece, eu gosto muito, dos, portanto, deste tipo de produtos para higienizar a sanita e tudo mais. Este é um dos meus favoritos em termos das marcas mais caras. Dá-se um aroma muito fresco, muito agradável. Costumo estar várias vezes em promoção, pelo menos no continente, que é onde eu vou mais vezes e eu gosto bastante. Não é o meu favorito porque, em termos de relação qualidade-preço, o meu favorito é o do Aldi, mas gosto bastante deste e, como não tenho o Aldi ao pé de mim, volta e meia, quando tenho mesmo que comprar, se este estiver em promoção, eu trago. Também terminei o Domestos Lixívia em gel. Este aqui é daqueles mesmo que só cheira a Lixívia. Eu vou-vos dizer que eu gosto do cheiro a Lixívia para limpar a sanita, portanto, eu gosto bastante. Também costumo comprar a volta e meia em promoção. É da Domestos. São ambos produtos que eu gosto bastante. Só costumo comprar em promoção porque, de facto, prefiro ir para as marcas brancas que são mais acessíveis. E como isto é um produto que se usa com frequência, pelo menos nós aqui em casa usamos com frequência, eu prefiro comprar produtos com uma melhor relação qualidade-preço. De qualquer maneira, em promoção eu acho que vale a pena conversa sobre sanita. Ao que nós chegámos aqui, não é neste canal, oh meu Deus, mas vocês têm gostado destes temas das leads domésticas e eu realmente estou muito aficionada nisto. Eu não sei o que é que tem. Vocês estão como eu, vocês estão assim. Eu não sei o que é que tem, mas tipo, a pessoa cuidar da sua própria casa e não sei o quê, a pessoa fica entusiasmada com gel de WC. Isto é, a sério, ao que eu cheguei. Meus amigos, vamos então terminar com este ambientador da Airwik. Este aqui é aquele ambientador para aquelas, para o Freshmatic. O Freshmatic é basicamente aquele cilindrozinho da Airwik que existe em preto, em branco, também há uns com padrões, que vocês encaixam lá estas recargas. E, de X em X tempo, ele faz um spray disto e, portanto, liberta-se um aroma, perfuma-se um bocadinho a casa. Eu gosto de ter cá em casa este tipo de coisas. Não acho que seja muito saudável para as vias respiratórias, eu acho. Tenho esta ideia. Mas é como a história das velas. Eu, de facto, gosto muito de acender velas e tudo mais. Só que as velas, normalmente, eu acendo ao fim de semana, que é quando estou mais tempo em casa. Durante a semana, opá, gosto de chegar a casa e de vir, assim, um cheiro ambientador. Não acho que seja super saudável, mas gosto. Mas gosto. Pronto. Eu terminei este aqui, que é de lavanda, basicamente. Ela é mesmo da Airwik. Eu, ultimamente, tenho gostado de comprar os das marcas brancas que se vendem no espaço de casa, por exemplo. Porque são muito baratos e há aromas que valem muito a pena. E, lá está, são, de longe, muito mais baratos. Eu acho estes aqui da Airwik bem carotos. Mas há um aroma ou outro que eu gosto muito. Este de lavanda, vou ser sincera. Eu gosto do aroma de lavanda, mas não gosto do aroma de lavanda para perfumar a casa. Imaginem, aquele lava-louça que vos mostrei de lavanda, adoro o cheirinho. Mas, para a casa, não sou fã destes cheiros. Gosto de cheiros mais frescos. Por exemplo, há um da Airwik que eu gosto muito, que é o de flor de limão. É maravilhoso. É o dos meus favoritos. Há um que também é, assim, um aroma cítrico, que é o citrus fresh. Assim, uma coisa. Adoro. E, já agora, esta tampa não me pertence a este. Só que eu já não sabia da tampa original. Porque, quando vocês aplicam a recarga no ambientador, vocês têm que tirar a tampa. Então, eu já não sabia da tampa. Tinha ali outra tampa qualquer. Então, pus esta. Mas, a tampa deste deve ser ou branca ou roxa. Enfim, não interessa. Terminei este produto. Não adorei o aroma. Portanto, eu pessoalmente não vou voltar a comprar. Porquê que comprei na altura? Porque quem compra estas coisas sabe que, normalmente, eles vendem uns packs promocionais. Eles nos supermercados, às vezes, vendem aqueles packs que vêm 2 ou 3 por um preço muito mais económico. E, então, eu acabei por comprar um destes packs porque ficava mais em conta. Mas, este aroma eu não gostei. Mas, pronto. Enfim. Pessoal, é tudo por hoje porque a caixinha já está vazia novamente. Portanto, olha, espero muito que vocês tenham gostado deste vídeo. Digam-me aqui em baixo se querem que eu continue a gravar este tipo de vídeos. Se vocês realmente gostam. Se é um tema que vos interessa. Eu adoro ver este tipo de vídeos. Acho mesmo super interessante para saber opiniões. Descobrir novos produtos. Enfim, espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo enorme para todos vocês. Muito obrigada por assistirem. Não se esqueçam de subscrever o canal. Comentar aqui em baixo. Dar um like. E nós vemos no próximo vídeo. Até à próxima.